Alô guerreiros, parabéns por esse dia maravilhoso que é o dia dos pais Quero deixar aqui em homenagem a cada um de vocês Pai de família, com tantos sacrifícios Bem honrado, esse nome tão maravilhoso que Deus deu para cada um de nós Pai Das fontas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na alegrança, o agonchego do meu lar Numa tarde, quando tudo se aquedava A família se ajeitava no albedre a conversar Meus pais não tinham nem escola nem ensino Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Eu não passei E meu pai chegaram e dançaram Mas aquilo era sagrado Um por um ele apagava Me perguntavam E fizeram estripulia E mamãe nos defendia Tu aos poucos se ajeitava O sol se põe A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar E pra gente Desaminado Meio roubo e voz cansada Ele cantava mil O que o meu lar A viola alguém trazia O que o meu lar Eu não sei Bastou um tempo, hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família, quando tantos não há bem Agora fala do desquete e do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém A tantos filhos, e bem mais do que um palácio Gostaria de um abraço, e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, um divórcio não viria Chamo isso de autofia Eu a isso chamo paz